A atividade baleeira foi uma atividade muito intensa desde o início do século 20. Para vocês verem, quando começou o século 20, existiam mais de 100 mil baleias azuis nos oceanos. Existiam 130 mil baleias fin e 50 mil baleias jubarte. Você vê quantas baleias tinha no oceano. E aí essas baleias começaram a ser exploradas especialmente porque elas acumulam muita gordura para se proteger do frio. E essa gordura era usada tanto para iluminação como para fazer margarina, fazer coisas assim. Então era uma festa, porque tinha tanta baleia no oceano que o pessoal saía matando. Resultado. A população de baleias foi caindo, caindo, caindo. E caiu especialmente forte logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão, que havia sido derrotado, estava com problema de fonte de proteínas. E eles aceleraram enormemente uma cultura antiga que eles tinham de pegar baleia. Só que agora, ao invés de pegar com barquinhos, passou a ser com navios industriais. Isso dizimou as baleias. Tanto que a maior parte das baleias, quando chegou nos anos 80, estava à beira da extinção. Foi sob essas condições que surgiu a Comissão Internacional da Pesca da Baleia, a IWC. A IWC foi criada em 1986, foi uma iniciativa internacional que proibiu a pesca da baleia, para salvar essas espécies. Só que, tinha um buraquinho na lei. Você podia matar a baleia se fosse para fazer pesquisa. Aí o que aconteceu? O Japão se transformou no país que mais fazia pesquisa de baleias. Mesmo assim, a única baleia que podia fazer pesquisa eram as baleias mink. Vocês repararam no vídeo que eu mostrei, que aquele navio que estava matando as baleias, estava escrito bem grande assim do lado. Research, pesquisa. Mas é óbvio que não é pesquisa. Eles estavam matando para comercializar. Mas, pelo menos, a lei permitia que se vendesse apenas a mink. E a baleia mink não era uma baleia ameaçada de extinção. Então, na verdade, por conta até da diminuição dos estoques das outras baleias, a população de mink vem aumentando ao longo dos anos no mundo. Mas tinha outra coisa. Tudo bem, eu acho horrível matar baleia, qualquer que seja a espécie, que são animais altamente inteligentes, com uma série de características que fazem com que a gente tenha uma empatia maior ainda por elas do que por muitos outros organismos. Então, o Japão estava fazendo um monte de pesca científica da baleia. da baleia mink. Mas será que era a baleia mink? Bom, porque a baleia era processada a bordo dos navios. Então, quando chegava no porto, lá no Japão, eles não carregavam a baleia até o Japão. Quando chegava no porto, já estava toda fileteadinha em embalagens. Isso era vendido nos supermercados, era vendido... Bom, aí havia desconfiança de que talvez o que estava sendo vendido no mercado não fosse mink. Então, uma ONG internacional parecida com a Greenpeace, chamada Earth Trust, resolveu encarar isso. Era considerável impossível fazer uma análise dessa, porque o Japão não aceitava que qualquer pessoa fosse lá fazer a amostragem das carnes de baleia no mercado. E nenhum cientista japonês ia se arriscar a fazer isso, porque ele ia ser execrado pelo governo. Então, o que a Earth Trust fez? O que vocês acham que a Earth Trust fez para essa missão impossível? Foi assim que eles chamaram. Eles não tinham verba para isso. Então, primeiro, eles conseguiram convencer um fabricante de produtos de PCR a doar, fazer uma doação para eles de uma máquina de PCR, uma cuba, uma fonte, algumas coisinhas, tá, aqui, coisas de laboratório. Eles não puderam dizer para a empresa para que estava doando. Eles disseram assim, olha, é para uma boa causa, confia em nós, porque era uma operação top secret, né? Era totalmente missão impossível. Aí eles pegaram um laboratório importante de pesquisa de genética, que era o laboratório de Stephen Palumby, que enviou para o Japão, em missão secreta, o Scott Baker, que na época era seu pós-doc. O Scott Baker levou uma máquina de PCR e os reagentes na mala, até o Japão. Chegando lá, ele se instalou no hotel, transformou o quarto de hotel dele num laboratóriozinho molecular, foi no supermercado, comprou carne de baleia, extraiu o DNA, fez todas as análises. E aí, quando eles fizeram a árvore filogenética do material que tinha sido analisado, eles viram que não era só mink. Tinha mink, mas tinha também jubarte, tinha baleia fim e tinha até golfinhos sendo vendidos como carne de baleia. Quando eles publicaram esse trabalho, foi um escândalo internacional. O governo japonês reclamou, teve toda uma confusão por causa disso. Eles repetiram o trabalho de novo, escondido de novo, dois anos depois. E eles viram que agora, por conta do escândalo, tinha aumentado mesmo a mink vendida no supermercado, tinha diminuído a jubarte, mas tinha aumentado também os golfinhos. Mas a comercialização de golfinhos não é proibida pela comissão de baleia, porque golfinho não é baleia. Esse trabalho foi fundamental para que, internacionalmente, passasse a haver o controle de toda a pesca da baleia através de sequenciamento de DNA. Bom, assim começamos a nossa aula 2 do curso de Forênsica para a Conservação. Essa historinha é uma historinha muito emblemática, foi talvez o primeiro grande trabalho de Forênsica para a Conservação, com impacto imediato. Esse trabalho foi fundamental para ajudar a salvar as baleias. A Forênsica para a Conservação, ela tem três grandes ramos. O primeiro é a identificação de espécies. Esse exemplo que eu mostrei para vocês da baleia era a identificação de espécies. O segundo é a identificação de populações. E o terceiro é a identificação de indivíduos. Nessa aula de hoje eu vou falar sobre a identificação de espécies. Qual é a rotina para um trabalho de Forênsica para a identificação de espécies? Primeira coisa, eu tenho que construir uma biblioteca. Uma biblioteca de sequência de DNA com todas as espécies possíveis que eu vou poder encontrar no meu trabalho. Esse é o primeiro passo. O pessoal lá do Palumbe e do Baker, eles fizeram isso primeiro. Eles primeiro fizeram uma biblioteca com sequência de DNA de todas as espécies de baleia e golfinho. É o primeiro passo. Essas bibliotecas já existem, né? O Jane Bank é a maior delas, uma biblioteca mundial. Mas muitas vezes é bom a pessoa estabelecer também pequenas bibliotecas locais para esse tipo de estudo. A partir disso, começa o trabalho. O trabalho consiste em pegar a amostra ou receber a amostra que você quer identificar. Normalmente é sequenciar o DNA dessa amostra. Fazer uma árvore filogenética dessa amostra com as várias espécies possíveis. E aí, pela posição filogenética, você pode dizer qual é a espécie. Uma outra abordagem que é usada também é a comparação via BLAST. BLAST é uma técnica de análise de comparação de sequências com banco de dados. Mas a abordagem via árvore costuma ser melhor. Vou dar um exemplo para vocês de uma iniciativa para a forêncica da natureza chamada RENIMP. É a Rede Nacional para a Identificação Molecular do Pescado. Essa rede começou com a construção da biblioteca. Então, a construção da biblioteca era a coleta. Cada indivíduo coletado era fotografado. Isso constituía uma biblioteca de tecidos. A partir dessa biblioteca é feita uma extração de DNA. Depois, há uma controle de qualidade, uma normalização. É feita a PCR. Tem de novo o controle de qualidade e purificação. E é feito o sequenciamento. Aí, a partir do sequenciamento, você tem uma biblioteca de sequências. Com essa biblioteca de sequências, você pode encontrar algum problema. Você volta para o registro fotográfico para ver se houve algum problema na identificação. A RENIMP coletou 250 espécies marinhas brasileiras. É o maior banco de dados de espécies marinhas de peixe do Brasil. O banco de dados da RENIMP é mantido num programa chamado DINIUS. Nesse programa, todas as sequências obtidas estão separadas por espécie e por gem. Aqui está uma amostra de várias espécies que a gente tem. Para mostrar para vocês como funciona a RENIMP para a conservação, vou mostrar um trabalho que nós fizemos em 2016 a pedido do Instituto de Criminalística Carlos Éboli. Esse instituto tinha material que havia sido apreendido com uma pessoa que era suspeito de ser um traficante de peixe. Junto com ele foram pegas cinco amostras de pescado. Uma amostra de xerne, uma amostra de caranha, uma de garopa, uma de atum e uma de espadarte. Esses nomes, xerne, caranha, atum, espadarte, são os nomes que a pessoa deu para as amostras que foram apreendidas. Isso foi apreendido da maneira correta, com envelope, com cadeia de custódia, com tudo assinadinho, bonitinho. Bom, a maior parte das espécies não era tão importante que não era uma espécie ameaçada de extinção. Mas o xerne foi uma espécie que a polícia desconfiou. Porque xerne é um nome usado para um monte de peixes. Apesar de xerne ser uma espécie só, o xerne é uma espécie só, é o epinefelus niveatus, mas muitas vezes o pessoal vem de garopa, vem de várias outras espécies dizendo que é xerne. Então eles estavam desconfiados do que seria esse xerne e nos pediram para analisar as cinco amostras. Nós analisamos as cinco amostras e o que nós descobrimos? Que as outras quatro eram da espécie que a pessoa tinha dito. Mas o xerne não. O xerne era mero. Mero é uma das espécies mais ameaçadas de extinção no Brasil. É uma espécie criticamente ameaçada de acordo com a UCN, o mero. Então nós fizemos um relato dizendo, olha só, não é xerne, lembra que tem que dizer que não é o que a pessoa disse? Não é xerne com certeza, porque a similaridade era só 75% com xerne, que é baixíssima, mas que era 100% de similaridade com o mero. E aí eu dou a incerteza para eles. Eu falo assim, olha, a chance de eu estar errado quando eu falo que é mero baseado nessas sequências é menor do que 10 a menos 30. É um número bem pequenininho. Então, baseado nesses resultados nossos, o meliante foi condenado por estar fazendo um crime ambiental. Vou contar outra história agora para vocês. A Piracatinga é um bagre, Amazônia, que é muito apreciado pelos colombianos, mas que não é muito apreciado pelos brasileiros. É um bagre, é um bagre necrófago, é um bagre que come carcaças, as pessoas não tinham muito gosto por ele. Entretanto, havia um mercado para ele. A pesca da Piracatinga tem uma coisa que faz com que ela seja muito predatória. A Piracatinga é um bagre necrófago, então ele vai atrás de carcaças. Quando você vai pescar a Piracatinga no Alto Amazonas, você vai pegar lá para a região de Mamirauá, lá para cima, não tem muito boi para você dar de carcaça. Então, o que o pessoal faz? O pessoal mata os bichos que estão por lá. Então, o que se usa como carcaça para pescar a Piracatinga? Jacaré e golfinho. Então, os pescadores matam esses animais para poder jogar a carne deles na água para pegar a Piracatinga, como mostra esse vídeo que foi feito, que é apresentado no Fantástico, uns anos atrás. Por conta da pressão de grupos ambientais e da pressão dessa própria reportagem, o governo, em 2014, proibiu a comercialização da Piracatinga, que foi uma grande vitória. Aí o que aconteceu? A Piracatinga sumiu dos mercados, mas começou a aparecer um outro peixe chamado Douradinha. O que é a Douradinha? A Douradinha é esse peixe delicado que era vendido como uma especiaria, mas nada mais era do que a Piracatinga, com um nome de fantasia. Nós resolvemos, então, estudar esse problema. Conseguimos amostras de Douradinha em mercados na Amazônia e sequenciamos o DNA da Douradinha. E o que nós descobrimos? Douradinha era a Piracatinga. Aliás, não só a Piracatinga, haviam outros bagres também que estavam sendo vendidos como Douradinha. Todos eles bagres que eram pescados com carcaça de golfinho. Porque quando eles colocavam a carcaça do golfinho, enfim, aquele monte de bagres, pegavam tudo e chamavam tudo de Douradinha. A maioria era Piracatinga, mas tinha também Mapará e Mambu, que são outros bagres que também são pescados usando carcaça de golfinho. Para controlar mais ainda, porque tinha algumas pessoas que diziam assim, não, mas a minha pesca não usa carcaça, não. Esse negócio é uma lenda, isso é uma invenção lá do Fantástico. Nós sequenciamos o DNA da barriga de uma Douradinha. Então, pegamos a barriga da Douradinha e sequenciamos o DNA. E o que nós encontramos lá dentro? Carne de golfinho, de boturrosa. Para saber de que lugar era aquele boturrosa, a gente fez um trabalho mais delicado de filogeografia e vimos que era de boturrosa da Amazônia. Porque cada população de boturrosa tem uma assinatura filogeográfica diferente. Então, nós publicamos isso. Esse artigo fala, quando você recebe o que você não pagou. Quer dizer, muita gente está querendo comprar um peixe, que é a Douradinha, sem saber que, na verdade, ela está contribuindo para a extinção dos golfinhos. E, graças a esse trabalho que nós fizemos, agora a polícia tinha uma maneira fácil. Porque pode ser que agora a polícia fale assim, não, Douradinha também está proibida. Aí o pessoal vai e vende como prateadinha, sei lá, inventa outro nome de fantasia. Para ficar sempre escapando da proibição. Mas agora, com esses marcadores moleculares, a gente pode inventar o nome que quiser, porque a gente consegue saber direitinho se é Piracatinga ou se não é. A proibição da pesca da Piracatinga foi feita em 2014 e ela vai até julho de 2021. Ou seja, a gente não sabe o que vai acontecer depois de julho de 2021. Vai depender da preocupação do governo com a proteção das espécies. Um outro trabalho bonitinho, que foi feito com esse tipo de abordagem, foi o trabalho da Marcela Alvarenga, que foi uma orientada do nosso laboratório, do Frederico Henning. Ela estava estudando que peixes são comercializados com o nome de cação no Rio de Janeiro. Então ela analisou 221 amostras de mercado, de feira livre, de supermercado e de restaurantes, inclusive do restaurante universitário, para ver o que estava sendo vendido como cação. E o que ela encontrou nessa análise dela? Ela encontrou que tinha um monte de espécie ameaçada de extinção sendo vendida. Na verdade, tinha cação-anjo, que é uma espécie muito ameaçada, sendo vendida como se fosse viola, que também é uma espécie ameaçada, mas que aparece muito nas feiras, apesar de estar proibida a venda. Resumindo o trabalho dela, que ela fez com o sequenciamento de DNA de dois genes mitocondriais, ela encontrou que mais da metade do material sendo vendido nas feiras e restaurantes com o nome de cação pertence à espécie ameaçada de extinção, sendo que 26% delas, o nome que batia na venda não era o nome que correspondia à espécie. Isso é um exemplo bem legal, né? Vou dar um outro exemplo agora. Eu falei para vocês que essa aula ia ser mais de exemplos. A cabra de Chipre. Essa cabra é uma subespécie de cabra que está ameaçada de extinção e é mantida com muito orgulho pelo povo lá do Chipre. Em 2010, uma caminhonete com três homens dentro atravessou um bloqueio. Tinha um bloqueio da polícia na estrada e quando ela viu, ela passou direto. Se fosse aqui no Brasil, tinha levado tiro. Mas ela passou direto. O que a polícia fez? Fez um rádio para o pessoal que estava mais para cima da estrada e fizeram um bloqueio. Aí fizeram um bloqueio mesmo. Então a caminhonete parou. Só que entre o momento que ela passou o bloqueio e até o momento que ela parou, algumas coisas aconteceram. Primeira coisa, só tinha uma pessoa na caminhonete. Quando passou o bloqueio, os guardas disseram, não, tinha três. Só tinha um. Quando perguntaram para o motorista, ele falou assim, não, os outros terceiros, uns colegas meus. E eles olharam na caçamba da caminhonete e não tinha nada. Só tinha umas botas e umas calças de caça, né? Agora, as botas e a calça tinham manchas de sangue. Eles perguntaram para o motorista o que era aquele sangue. Ele falou, ah, isso é um sangue de boia. Eu estava caçando, matando boia. Aí ficou sujo e eu deixei em cima. Só que, quando a polícia fez o percurso do segundo bloqueio para o primeiro, eles encontraram no meio do caminho a carcaça de três cabras de chipre, mortas. Três carcaças mortas na beira da estrada. Então, a hipótese que eles fizeram foi quando eles viram o bloqueio, eles sabiam que iam ser parados mais para frente, pararam no meio do caminho, duas pessoas disseram, desembarcaram as cabras e foram embora. Isso é bem CSI, né? Como que você faz para saber se havia sido cometido um crime ou não? Foi sequenciado o DNA das botas e da calça e encontraram que correspondiam à espécie da cabra de chipre. Não era boi, como o cara tinha dito. Então, portanto, ele era culpado de caça ilegal. Mas e aquelas cabras que estavam na beira da estrada? Será que eram da mesma sangue daquele que foi encontrado nas botas e na calça? Não percam a próxima aula. Se bem que não acabou essa ainda, não. Vamos continuar com outro exemplo. Em 2010, a polícia de um parque na Itália encontrou um javali que era uma população protegida, encontrou um javali morto, escondido no meio do mato. Pela quantidade de sangue que tinha em volta do javali morto, eles entenderam que aquele javali tinha sido ferido e tinha sido deixado ali para morrer para que depois a pessoa voltasse para pegar ele. Porque é difícil carregar um javali vivo, né? Então, o que a polícia fez? Ela se escondeu no mato e ficou esperando. Quando chegou de noite, apareceu um sujeito todo faceiro para pegar o javali. Aí a polícia esteja preso. Aí ele falou assim, que isso, gente? Eu estava andando por aqui, eu gosto de passear a noite no parque. Aí eu vi esse javali morto, eu falei assim, eu vou deixar um javali morto aqui, eu vou levar comigo. Mas não fui eu que matei o javali, não. Quando a polícia quando a polícia revistou o cara, encontrou uma faca. Na faca dele tinha sangue. Aí ele falou assim, não, esse sangue aqui é de um outro bicho que eu matei, nada a ver, não tem nada a ver com esse javali, não. Aí, o que foi feito? Sequenciaram o DNA da faca. Na verdade, não foi nem sequenciamento, eles fizeram PCR e FLP, que é uma outra técnica. Eles amplificaram para o PCR e cortaram com enzima de restrição. E com essa técnica, eles conseguiam separar todas as espécies possíveis. Compararam com gado, com cachorro, com cabrito. E não era nenhuma delas. A única espécie que eles não conseguiam dizer qual era, se era javali ou não, era o porco, que era muito parecido. O javali e o porco tinham padrões muito parecidos no RFLP que eles haviam feito com o citocromo B. Então, para poder separar os dois, foi feita uma outra reação de PCR e RFLP com a região controle mitocondrial. E aí sim, conseguia separar as duas. E o que que deu? O sangue da faca? Javali. Mas será que era daquele javali que estava morto? Não percam a próxima aula. Então, resumindo, a florensica de espécie é super legal. Ela permite que você fale. Essa amostra aqui é dessa espécie. É importante você seguir todos os critérios de rigor que vocês aprenderam na aula anterior. tem que ter cadeia de custódia, etc, etc, etc. Você tem que ter uma boa biblioteca de sequência de DNA para poder eliminar as alternativas. E aí é só fazer, dizer qual é a tua incerteza e completar a acusação contra a pessoa que está sendo acusada de tráfico ou de matar bicho que não podia matar. Então, até a próxima aula. Tchau. Tchau.